Aconteceu no último domingo o M2016 e é claro que a diva vai comentar os looks do tapete vermelho. A gente acompanhou tudo pelo canal E! Entertainment e dessa vez tudo em HD, gente. Olha que coisa mais chique! Em HD pra quem tem NET e HDTV e claro HDTV. E graças ao HD deu pra gente ver tudinho, tudo com detalhe. Agora a gente vai destilar o nosso veneno em cima daqueles looks. E pra você que ainda não assinou a NET, na descrição desse vídeo tem o link, gente. E assina que o babado é certo. Daí você assina, amiga, e vem com a gente comentar aquele monte de look pra você destilar o veneno junto com nós, tá? Eu sou rica! Probreza beca! E a gente abre esse tapete vermelho falando da Juliana Hansic. E na internet todo mundo gostou do bicho da Juliana. Mas a gente não é todo mundo. Pra mim a utilidade desse look é só fugir da dengue, né? Porque tá o mosquiteiro em pessoa, colega. Mas é aquilo, a dengue já saiu de moda. Ou seja, não funcionou. Agora a Verônica Mars, né? Mais conhecida como Kristen Bell, também maravilhosa. Eu gostei desse look. Tá um vestido meio princesa, mas também tá meio cortina, né? Essa estampa, assim. É, apesar de parecer um pouco, sei lá, uma cortina de vó encardida, não tá de todo mal, né? Tem gente muito mais mal vestida nesse tapete vermelho, na verdade. A Kristen Bell acertou, amiga, ó. Isso é raro. Michele Dockery, né? Eu vou falar Dockery porque eu não sei como você pronuncia, porque eu sou uma pessoa alfabetizada em francês. Merci beaucoup. Vamos fingir que é Dockery mesmo, né? Tá. Ela tá vestida com raspas de coco, gente. Repara nesses ondulados, nesse branco, com a bordinha pretinha. Super comestível, né? Aprovado pra mim. Se ficar com fome no meio do evento, é só com o meu vestido. Não tá a mudança de ápice, a Natasha, gente? Olha, amei. Tô vendo a Delores ali, praticamente, amiga. Aí, o que ela fez? Ela pegou o chapéu da Delores e transformou nesse negócio aqui, né? É uma freira, assim, bem usada. Gostei. É tendência. Sessão da tarde à prova. E aí, chega a Jane Krakowicz. Claramente, interpretando a gente num domingo, gente. Olha, de pijama, não é obrigada a se arrumar, né? Pra um tapete vermelho, porque domingo não é dia de se arrumar. Domingo é dia de você ir buscar pão na padaria de pijama, sair de pijama, ir pro cinema de pijama. O pijama é o look certo pro domingo. E ela acertou, na minha opinião, gostei por causa disso. Eu iria de moletom rasgado na bunda, inclusive. Olha, é bem ousado. Gostei. Fica a dica, colega. Olha que tombadeira, Prianca Show. Olha esse nome primeiro. Já começa no nome, né? É meu nome de drag à noite. Já peguei pra mim. Você vê que a pessoa é rica quando ela chama Prianca Show pra gente. Toda no vermelho, toda trabalhada na gira. Arrasou, amiga. E olha o recalque atrás do Liano, olha. Olha o recalque. Passa recalque. Sempre tem aquela de humanas, né, gente? Que vai mais largada, que vai mais assim, miçanga na praia. E essa, a miçanga da noite, foi a Ayla Shawka. Tá com uma bolsa de porta incenso chiquérrima, aproxima na bolsa. Gente, olha, é uma porta incenso maravilhosa. Achei tendência. Olha esse look de comprar mamão na feira, gente. Quem vai num tapete vermelho assim? Quem? Devia ser barrada no evento. Se fosse aqui em casa, não entra. Olha, amiga. Olha a Porsche. Chegou de moto no evento, caiu. Se ralou toda, rasgou o look todo. Amiga, olha. Que dó. Ou será que o gato dela avançou nela antes do evento e rasgou a roupa toda, gente? Eu não sei. Eu consegui pensar numa musiquinha agora. E virando a esquina, vem a Porsche Willian toda se rasgando. Adorei, gente. Saudades. Hoje, né? Sabe quando a pessoa usa a meia calça de um tom diferente? Fica parecendo um café com leite a perna? Foi o caso da Liz Hernandes. Olha, tá toda nude. Ficou toda nude. Ficou tudo com essa cor, assim, de café com leite. Morno. Sem graça. Não rolou. Parece que ela pegou uma meia calça, esticou no corpo todo, entendeu? E fez de vestidinho, gente. Econômico, prático. Tá vendo? Aprenda com a Sarah. Não, é Liz Hernandes. Ai, errei. Aprenda com a Liz. Maravilhosa. Gostei. Eu faria a mesma coisa. Só que não. Daí, quem chega no tapete vermelho? A Sarah, diva maravilhosa da American Horror History. Porque antes da diva da American Horror History, era a Jessica Lange. Aí a Jessica Lange pediu demissão. E aí a Sarah se tornou a grande diva da série. E ela fez jus, né, gente? Olha, chegou tombando com esse look, né? Todo feito de garrafa pet. É uma diva engajada. Eco dressing no red carpet. Arrasou, amiga. E você que quer fazer em casa? Super simples, gente. Garrafa pet, tesoura, cola quente, ó. Já dá um look pro tapete vermelho. Se inspira na Sarah, que o babado é certo. Enquanto isso, no lustre do castelo. Gente, é a Clara Castanho, bicha? Não tá grande a menina, né? Não é a Clara Castanho, viado. Não é. É a mais Weasley. A Mais? É a cara da menina, né? Enfim. O look tá legal, né? Cheio de coisinha colada. Parece minha mochila dos anos 90. Tá uma coisa bem chiquititas, modernas, assim, né? Aquela coisa que você não é nem adulta e nem muito nova, mas você quer usar e a sua mãe não deixa. Aí você faz isso, né? Comprou um monte de pet, cola assim, sabe? Assim, na roupa. É pet, né? É, e gostei do cabelo Playmobil ousado dela. Tá, gostei bastante. Criança ousada. Gostamos assim. Eu acho que ela é minha criança. Mas ela é linda, é isso que importa. Tombo! E nos melhores looks temos Laverne Cox, que é tipo a Beyoncé, né? Como a Beyoncé não foi, a Laverne pegou tudo pra ela, porque ela é diva também, e arrasou com um look que tinha uma calcinha ali pagando, né? Tá uma calçolona ali, mas tá fina e elegante, tá maravilhosa, rainha. Tombo! Outra grande diva da noite foi a Neve Camp, Bel, gente. Tá maravilhosa, olha esse preto, né? É a prova de que o pretinho básico é sempre a melhor opção. Essas rendas favoreceram o ondulado do vestido. Eu acho lindo esses vestidos que são bem colados, assim, no corpo, e a que abre, sabe? Tipo, bem sereia. Ah, porque meu sonho era ser uma sereia, né, gente? Bem viadinha. Achei lindíssimo o vestido dela, achei que ela arrasou. Seguindo a mesma linha do pretinho básico, pra mim, a Tory Kelly arrasou com aquela coisa meio glamour, meio anos 50, sabe? Com esse cabelo ondulado, esse vestido colado. Pra mim, tava maravilhoso e eu aprovei super. Eu usaria se eu tivesse esse corpo, se eu tivesse esse cabelo e se eu fosse a Tory Kelly. E se você fosse convidado pro evento, né, Jovem? Mas o importante é isso. Me chama! E a última diva da noite foi a Porsche. Eu achei esse vestido lindíssimo. E a gente escolheu ela porque ela ousou, gente. Essa fenda geralmente não fica muito bom em vestido nenhum. Mas não sei porquê, né, ela ficou maravilhoso. Não sei se é porque tem esse tecido transpassado em cima e tá um corte meio quadrado. Ai, não sei. Nela eu achei lindíssimo esse vestido vermelho. Ficou incrível, eu gostei. Eu só acho que faltou um makezinho ali mais chamativo. Tá muito branquela, assim, a cara, né? Tudo branco. Quem sabe um batonzinho vermelho? Acho que dava um tchumas. E como ela é loira, talvez ela tivesse passado, sabe, aquele panda no olho? Uma coisa mais pretona? Talvez teria ficado um pouco mais glamurosa, né, miga? Então você acertou no look, errou na maquiagem. Mas não se pode ter tudo, né, gente? E além dos comentários que a gente já fez aqui dos looks mais esquisitos, tem gente que tem o dom de piorar. E é por isso que a gente elegeu as duas piores da noite. Mas antes, não deixa de se inscrever no nosso canal, compartilhar o vídeo, comentar também tudo, amiga, ajuda nós aí, né? Não vai cair seu dedo. E a primeira pior da noite é a Sarah Hyland. Não dá pra entender nada que tá acontecendo aqui, colega. Ninguém entendeu o que você quis fazer. Se você tiver a chance de explicar pra gente, a gente agradece. Porque a gente tá sem entender até agora. É uma coisa meio surrealista, não sei. Sabe aqueles quadros que você olha e você não entende o que tá acontecendo? Pois é. Então, você vê um pouco de vestido ali, você vê uma cauda de vestido, mas atrás tem um buraco, não é um vestido? E tem uma brusinha também, porque a gente já fala brusinha, né? E parece uma brusinha em cima, não dá pra entender nada. E pra finalizar tem uma calça. Tá um vestido com calça com brusinha, tá tudo junto. A única coisa que tá faltando aí é ser digno de um tapete vermelho, colega. Sai fora dessa festa! Lembra daquele filme Primeiro Amor, gente? Você lembra daquela menina lá, que o Macaulical que morria lá com ela, das abelhas, que morria picado? Então a menina cresceu e tá fazendo isso. Imagina se o menino estivesse vivo, ele ia morrer. Ele ia se jogar nas abelhas de novo, por causa que esse look não tá dando, né, amiga? Tá um balão de festa. Tá misturado com roupinha de bujão de gás. E parece Pedra Fomes, aquela que você usa pra ralar o pé, sabe? Que coisa bem chique, deixar o pé liso. Então, só ralar o pé no vestido, né, amiga? Já tá tudo ali na manicura. Nossa, Ana, amiga, não dá pra sair assim de casa. Sabe quem aprovaria esse look? A Úrsula da Pequena Sereia. Tá. Tá, eu achei. Ai, não achei não. Agora, discordando de mim, do vídeo, gente. Tá péssima. A gente não pode sair do roteiro, que a pessoa já começa a discordar da gente. E esses foram os looks mais papadeiros do Emmy 2016. E não se esqueçam, gente, tapete vermelho é no Entertainment. E os melhores comentários sobre o red carpet é aqui, na Diva Depressão, amores.